O Maranhão recebe nesse fim de semana a visita de dois grandes nomes do tênis brasileiro. Marcial Lima, quem são essas feras? Pois é, Fontenelle, duas feras realmente. Aqui, olha, o experiente Fernando Merigene, que está aqui na capital pela segunda vez, veio no ano passado também. Daqui a pouco eu falo com o Jaime Oncice, que também está aqui. Merigene, é uma experiência interessante, esse trabalho que vocês realizam aí pelo Brasil, visitando os estados, as capitais principalmente. É, a gente se preocupa um pouco com popularizar o nosso esporte. A gente sabe que São Luís vem querendo crescer no tênis e a nossa presença aqui, com jogo, exibição, clínica de tênis, é importantíssima. A palestra hoje à noite? Hoje à noite a gente vai ter a palestra, eu e o Jaime a gente vai falar para técnicos, jogadores, todo mundo que gosta de tênis lá no set. E a intenção é trazer o máximo de informação possível para essa meninada e que daqui a alguns anos a gente tenha bons jogadores aqui no Maranhão. Geralmente quem é que se interessa por esse tipo de tema? Quer dizer, quem mais comparece? A gente tem um público bem variado. A gente tem o garotão que quer ser profissional ou quer jogar juvenil. E tem o pai que ainda não tem muita informação. Tem o técnico de tênis que eu acho que é uma grande oportunidade de aproveitar. Não só todo mundo que está próximo, que trabalha com tênis, pode conversar, faz pergunta para a gente. A gente tenta passar um pouco da nossa experiência de circuito. Então todo mundo que tem a ver com tênis pode estar lá e aprender um pouquinho. Tá certo, foi uma satisfação conversar com você aqui no Bom Dia, o Jaime Oncins, que é talentoso, conhecido também, do mundo inteiro. Agora Oncins, vocês vão fazer um desafio no domingo às 10 horas da manhã, lá no set. É, um desafio a gente já joga desde os 7, 8 anos um contra o outro. E sempre quando tem essa oportunidade de a gente estar jogando junto, é sempre uma correria. São sempre jogos longos e com bastante jogadas interessantes. 180 inscritos, é uma quantidade boa? É muito boa. Eu acho que o tênis aqui em São Luís está crescendo bastante. Essa é mais uma oportunidade de a gente estar perto da garotada. E com certeza essa é a intenção nossa, divulgar mais ainda o tênis. Tem que acabar com aquele que está bom, que o tênis não é para todo mundo, né? Não, mas cada vez mais a gente está conseguindo aproximar essa, dando oportunidade a várias crianças, crianças que antes não tinham oportunidade de estar jogando tênis. E elas estão começando agora a conhecer esse esporte. Aqui nós estamos em uma área pública, Lagoa da Jansen. Qual seria um bom projeto para uma área desta aqui? Olha, tem vários projetos, mas com certeza você ter já quadras públicas, isso é uma coisa muito importante. É uma maneira de você poder trazer essa criançada, essa criançada que não tem uma oportunidade de estar em uma academia ou em um clube, estar participando em uma quadra pública. E vocês viajam o Brasil inteiro com esse tipo de evento, né? A gente sempre está... é justamente essa a intenção. Eu já parei de jogar, então a ideia é você divulgar o esporte, o esporte que eu vivi. E isso é importante e eu fico muito feliz de ter essas oportunidades. Tá bom, sim. Também foi uma satisfação. É com você, Fontenelle.